E de TV, primeira em tecnologia HD 3D. Tem uma outra notícia boa que você hoje também fez a denúncia semana passada e hoje você foi conferir, que é em relação a questão da CBTU que começou a trabalhar nas passagens de níveis, não é isso, Genésio? Exatamente, cancelas, colocaram funcionários ali fardados com apito para sinalizar, quanto mais sinalização melhor para evitar acidentes. Agora vamos no término da reportagem, infelizmente nós flagramos aí uma cena aí que nada bom para quem conduz veículo. Vamos assistir a reportagem, Miguel? Vamos lá, bota por favor, Pio. Diante das 29 ocorrências de acidentes envolvendo trens urbanos em Natal, 5 delas tiveram vítimas fatais. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, está providenciando cancelas novas, sinalizações e funcionários que fazem uso de um apito ajudando a evitar acidentes. Após nós mostrarmos acidentes e cobrarmos providências, a CBTU providenciou a cancela na Avenida Morgoveia, em mais uma passagem da linha férrea. Além disso, um funcionário com o uso de um apito fica sinalizando, temendo um acidente no trecho. Cerca de 6 mil veículos trafegam neste trecho da Avenida Morgoveia. Ouvimos a população sobre o assunto. Mostra de vítima também, muitas vezes, dos contos também. Mas, em ponto todo, onde a cancela tem a sinalização também, ele parar também e olhar também, né? Senão, aí, por isso que acontecem muito acidentes, porque o povo também tem muito mais, também, fora do rato também, atenção. Vamos ver Damião Soares da Silva. Bom? Damião Soares da Silva. Damião Soares da Silva. Esse trecho está bem sinalizado? Está bem sinalizado. Quero saber, esse trecho aqui está bem sinalizado, né? Está. Ficou melhor, porque aqui é bom, porque aqui é sinalizado, porque aqui tem que parar, se não parar, morre. Flagramos um ato de irresponsabilidade, imprudência deste motorista de ônibus que, no exercício de sua profissão, prefere dirigir fazendo uso de celular, pondo em riscos vidas humanas. É difícil você tratar com as pessoas, principalmente quando tem esse comportamento. Nós sabemos que o ato de dirigir e falar o celular já é uma falta gravíssima, quando você está sozinho, né? Dirigindo seu carro. Imagine você que é pago para transportar vidas, né? Que tem uma responsabilidade, não só pela condução do veículo e pela sua vida, mas pela vida de terceiros. É chato, né, genético? A gente cobra aqui para cada CBT, o faz da parte dela, mas o motorista também, principalmente o transporte coletivo. Não cabe o cara dirigir falando ao telefone celular, cara. Assim, numa boa, nós não sabemos se é uma emergência ou não, independente do que for, ele parasse o ônibus, se fosse uma questão de emergência, para atender o telefone. Mas isso aí coloca em risco, não só a vida dele, como de dezenas de pessoas que usam o ônibus. Não é isso, Genésio? Exatamente, a falta de educação, a falta de um compromisso, quando ele vai ali e assume, ele está transportando vidas, principalmente o motorista de ônibus. Nós fizemos a denúncia pessoalmente aos transportes Guanabara, a empresa de transportes Guanabara, com relação ao número do veículo e o horário, no momento em que estávamos gravando assim, com o objetivo, vale salientar, de preservar vidas humanas, Miguel. Inclusive do condutor.